Com a foto memorável do nosso prefeito, digo que já são tudo prefeito, Roberto Tatu e o Serginho como vice, com o PSDB aí nessa candidatura de vereadores, já iniciando esse processo de fotografia. Com certeza daqui a pouco todos vão querer se ajustar essa primeira aqui com o Roberto Tatu e Paulo Sérgio Serio Filho. Com certeza a nossa vitória, ela terá um item a mais nesse momento político. Vamos falar daquilo que nós vamos construir, que nós vamos buscar para o Bom Jesus, e não daquilo que deixamos de fazer e que os nossos antecessores não querem fazer. Vamos construir o Bom Jesus através de projetos, através de propostas que realmente venham ao encontro, do anseio da nossa sociedade. Isso aí é o que devemos buscar, enquanto pré-candidatos, enquanto candidatos e enquanto futuros. Eleito, prefeito, prefeito e vereador, nós precisamos realmente que o Bom Jesus melhore para todos. Não somente para um grupo pequeno que domina, é uma elite política de minuto, que vem dominando o Bom Jesus e os escutarizamos. Precisamos de avançar e vencer com democracia, com respeito a todos, principalmente com dignidade e respeitando o ser humano. Saúde, educação e segurança, nós precisamos muito e temos a fazer. E tenho certeza, nesse momento, vamos celebrar aqui, esse grande encontro nessa convenção, que vai trazer realmente, na sua estrutura básica, candidatos que tenham realmente condição de fazer frente aos nossos políticos adversários. E vamos lá, respeitando a todos, principalmente aos adversários, mesmo aqueles que não nos respeitam, nós devemos respeitar. E vamos buscar realmente essa frente, com dignidade, com respeito, e principalmente com muita vontade de trabalhar, para vir aqui a Bom Jesus no nome. Muito obrigado. Obrigado.